Agora é 6 e 7 da manhã Dia 13 de maio de 2021 Tá aí os passarinhos Olha o tempo como é que tá Tá aí E aí é isso aí Tá de jeito aí E boa Agora tá cedo Tá cedo agora Mais ou menos isso aí Pega E aí E aí E aí E aí